Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, família, cá estamos aqui, família, com um jogo fenomenal que acontece no mundo de Harry Potter, Potter. E eu queria falar um negócio pra vocês, se vocês querem que isso daqui vire uma série no canal, aqui eu, você, você e eu, já faz o seguinte, bora 15 mil likes nesse vídeo, família. É sério, deixa o gostei agora que isso daqui vira série, vai, deixa o gostei que vai virar série, estou esperando, vai virar série, é, deixa o gostei, e eu queria, essa blusa é da Malena, né, eu estou com essa blusa aqui já tem um tempo, né, Malena, é sua blusa, tá, um dia eu devolvo, é, 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 será que eu devolvo? Ó aqui ó, do ladinho, não, eu vou devolver pra ela, vou embrulhar direitinho e falar, Malena, não estou com a sua blusa. Ai, não sei, e nesse momento eu estou aqui nos comentários, dando um coraçãozinho pra todo mundo que está comentando, então, vamos lá, família, jogar esse jogo fenomenal. Oi, meu nome é Howard Cannon, também está preparado para começar na escola de magia de bruxaria de Hogwarts. Estou, mas o beco diagonal é um pouco confuso, não sei por onde começar, eu posso lhe ajudar, estou lendo, estou lendo? Estou lendo Hogwarts, uma história antes do primeiro ano em começar, então, eu sou meio especialista em Hogwarts, esse daí já vi que ele é o metidinho a saber tudo, né? É, comece pegando os livros que vai precisar, tá, beleza, beleza, vamos lá pegar os livros. É, comece pegando os livros, vamos lá, eu tenho que escolher um livro, eu tenho que escolher um livro, clica aqui, é, hora de reunir seus livros, Toque nos objetos brilhantes para concluir as ações e ganhar recompensas. Estou pegando os livros aqui, ó, agora estou bolado. Toque o tato, tenho que tocar os objetos brilhantes para pegar os livros aqui, estou ficando bolado. Mano, quanto livro, tio! Quando eu vou falar Grifinória? Encontrei os livros da minha lista, vou começar melhorando para ajudar os restos dos materiais. Beleza! Ir. Ele está aqui paradão ainda, mano! Obrigado pela ajuda, consegui pegar todos os livros que precisava. Legal, percebi que estou tão animado para Hogwarts que esqueci de perguntar o seu nome. Meu nome? Spock. Potter. Spock Potter. Já tem. Já tem, mano. Spock. Esportes? Esportes? Beleza! Eu chamo Spock Sports. Vamos lá. Meu nome é Spock Sports. Prazer em conhecê-lo, Spock. O prazer é meu. Eu não poderia estar mais animado para ir para Hogwarts. Eu te entendo. Não consigo parar de olhar para a minha carta de aceitação. Desde que chegou. Posso ver a sua? Olha lá. Olha só. A minha carta, família de aceitação. Beleza. Que beleza. Genial. Eu já comprei meu material. Minha mãe deu bastante para comprar algumas coisas especiais para usar na escola. Quero que todos saibam que... Sou um intelectual sério. Que um dia será monitor... Olha, ele quer ser monitor chefe. Ele quer ser monitor chefe? Um cachecol elegante. Que tal um cachecol bacana? Ótima ideia. Cachecol... Olha! Cachecol é bacana. Vamos escolher as varinhas, galera. É agora. Beleza. Mal posso acreditar que estou no... Olivo... Eu não sei falar o nome dele, não. Porque aqui todo mundo compra a sua primeira varinha. Ai, 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 ai... Olá. Sou o Garris Olivaras. Está aqui para receber a sua primeira varinha, não é? Eu tenho a varinha certa. Madernass, núcleo de fibra, coração de dragão. 22 centímetros, rígida. Uou! Nossa! O Tuto! Sinto muito. Não é culpa sua. Tá, beleza. Boa varinha... Família, família! Eu me senti mal por ele. Eu que... Determinado. Eu sou determinado. Olha ela aí! Olha ela aí! Olha ela aí! Olha ela aí, família! Mágico! Esplêndido! Vou acompanhar... Beleza. Galera, eu não vejo a hora de ver qual... Olha, ele comprou o cachecol! Spock! O que acha do meu cachecol? Fica bem você! Você vai parecer o aluno mais inteligente do primeiro ano de Hogwarts! Foi sugestão sua! A partir de agora você será... Minha consultoria de... Eu tenho cara de consultor de moda? Galera, eu quero muito saber qual é a minha escola. Será que a gente vai saber hoje? A minha casa, na verdade, né? Ai, 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 ai... Jacob Sports! Meu irmão foi expulso! A última coisa que eu quero é chamar a atenção. Beleza! Coletar! Bem-vindo a Hogwarts! Eu quero entrar em Hogwarts! Olha lá o 3 a 1! Beleza! 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 Ir... Salão principal! Ai, 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 ai... Nossa, todo mundo! É agora! Vamos lá! Bem-vindo a Hogwarts! Antes da festa de boas-vidas, direcionaremos os estudantes do primeiro ano as casas apropriadas. A série de seleção é muito importante. E quando estiverem aqui, a sua casa será como sua família dentro de Hogwarts. As quatro casas são chamadas de Grifnoria, os bravos e nobres. Lufa-lufa, os bondosos e diligentes. Corvinal, os sábios e engenhosos. E Sonserina, os astutos ambiciosos. Cada casa tem sua própria nobre história e produziu os bruxos e bruxas incríveis. Espero que todos vocês façam jus às suas casas. Hum... E agora... Spock Sports! Eu? Eu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Hum... Muito interessante! Não vejo isso há um bom tempo. Para qual casa espera ir? Ah... Ah, moleque! Ah sim, agora entendo. Melhor ir para... Grifinória! Não acredito, não acredito que estou mesmo em Hogwarts! Huuuuh! Bem-vindos, bem-vindos a mais um ano em Hogwarts! Os últimos anos virando os grandes pês tirando o nosso mundo. Hum... Eu gosto tanto dele! Velhinho, bonitinho! Tão fofinho! Seus triunfos! Hum... Fim do ano... Ah, tá! Vai começar a la competizione, família! O banquete terminou. Por favor, vou parar... Tá. Visite a sala. Eita, tá bugada a luz ali, hein! Que maravilha você ver você de novo, Spock! Estou tão feliz que nós dois fomos colocados na mesma... Oh! Ele é meu amigo... Mano... Mano, ele parece o menino do canal que eu assisto de pesca. Por agora, vamos absorver tudo isso. Ah, moleque! Eu vou... Ih, ele já veio. Acho que se eu ignorar, as pessoas vão me deixar em paz. É, tem que ignorar, galera. Lembre-se, se alguém ficar te provocando muito... Não liga... Ignora, ignora... Ignora, ignora... Hum... Eu vou fazer o seguinte, família. Eu vou começar... Continuar, né? Quer dizer... Essa aventura... Só depende de você deixar aquele gostei do vídeo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Mano Pó. Beijo, beijo. Tchau! Tchau!